Me disseram que eu não ia conseguir Me disseram não devia prosseguir Falaram tantas coisas negativas Que eu quase parei Me disseram que eu não tinha vocação Que a minha situação havia ido longe demais Para vencer Pensei mesmo em desistir Me parecia impossível Isso aos olhos Vencedor, campeão Nunca abandonaremos a batalha Desistir, jamais As vezes acontecem Coisas na vida E curto para os rãs Gravaremos nosso nome na história Vencedor, campeão Nunca abandonaremos a batalha Existir jamais Todo aquele que quer ser um vencedor Precisa conhecer as suas armas Pra vencer o opressor Busque forças no Senhor Ele faz do fraco vencedor Vencedor, campeão Gravaremos nosso nome na história Vencedor, campeão Nunca abandonaremos a batalha Vencedor, campeão 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 Legenda Adriana Zanotto